Olá, está começando mais um episódio do Fala MDS. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Thaisa Dias e aqui a gente conversa sobre as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. E quem está comigo hoje é o nosso ministro aqui do MDS, o Ellington Dias. Seja muito bem-vindo a mais um episódio, ministro. Ô Thaisa, olha, é um prazer muito grande aqui participar de mais um Fala MDS e poder tratar de temas que são importantes para o Brasil e para o mundo. E eu lembro a você que nos acompanha que além do nosso programa nós temos diversos meios de comunicação. No WhatsApp busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram você pode nos seguir pelo arroba mdsgovbr e pelo YouTube no arroba mimdesenvolvimento. E claro, o Disque Social. 1, 2, 1. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta do Brasil à frente do G20, está perto de ser lançada pelo grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Africana e a União Europeia. Uma força-tarefa coordenada pelo MDS, em conjunto com os Ministérios das Relações Exteriores e da Fazenda, trabalha para isso desde o início do ano. E após um longo processo de construção conjunta e de muito diálogo, todos os documentos que fundamentam a iniciativa já foram fechados, analisados e adotados na reunião ministerial no Rio de Janeiro. Com isso, países de todo o mundo podem aderir à proposta, que deve ser efetivamente lançada em novembro, durante a cúpula de líderes do G20, também na capital fluminense. E é sobre esse assunto que eu converso hoje com o ministro Wellington Dias. Ministro, o Brasil preside pela primeira vez o G20 e a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é uma das nossas prioridades. O que prevém esses textos que já foram fechados? Taís, para você compreender, em 2015, a ONU se reuniu e aprovou o chamado Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São metas que o mundo estabeleceu para que se tenha, no século XXI, mais qualidade de vida. E ali, a meta 1 e 2, a meta 1, fome zero, ou seja, é possível o mundo, até 2030, 15 anos depois, era 2015, alcançar uma condição de não ter ninguém passando fome no planeta, e a outra meta, a redução da pobreza. Então, vejam, um país como o Brasil, alcançou a meta traçada pelos ODS. E ali, chegamos, 2015, 2016, 2017, com o Brasil fora do mapa da fome. O presidente Lula tinha começado em 2003, a presidenta Tiúma prosseguiu e chegamos fora do mapa da fome. Também, com redução da extrema pobreza e da pobreza, aliás, alcançamos com 54% da população economicamente ativa, a classe média. A classe média cresceu. Isso garantiu um país com muita esperança de superar. Também outros países do mundo. Mas ocorre que, agora, quando o presidente Lula volta, infelizmente, desmantelaram as políticas e tivemos mais a pandemia. E o resultado, o Brasil voltou a crescer. A pobreza, a extrema pobreza e também a fome. Cheguei no ministério com 33 milhões e 100 mil pessoas na fome. O ano passado, retomamos as políticas e ali trabalhamos com muita força. E o Brasil, dando exemplo ao mundo, retiramos, reduzimos em 74% a insegurança alimentar no ano de 2023 em relação ao pico em 2022. E o presidente Lula, ali, vai, assume, em Nova Delhi, na Índia, a presidência do G20. Os países, como você disse, mais ricos do mundo, mais a União Europeia, mais os países da África. Então, vejam, ali o presidente Lula sabia que o G20 era um fórum para discutir o tema dos ricos. Então, tratava de economia, de juros, Banco Central, enfim. E ele chega e diz, pessoal, nós precisamos retomar os ODS. O mundo só tinha 600 mil pessoas passando fome. A gente aprovou uma meta de tirar o mundo da fome e foi crescer. Nós chegamos em 2022 com 735 milhões de pessoas no mundo passando fome. Então, ele faz esse chamamento e, veja, o G20 aprova. Aprova uma proposta para se trabalhar os termos para uma aliança global contra a fome e a pobreza. E no Brasil, coube a mim, pelo MDS, coordenar essa força-tarefa, juntamente com o ministro Mauro Vieira, das Relações Internacionais, e o ministro Fernando Haddad, da área da fazenda, da economia, que já era da tradição do G20. Então, todo esse debate que aconteceu lá, aqui em Brasília, aconteceu também em Teresina, no Piauí, no Rio de Janeiro. A gente garantiu as condições de, os termos para o chamado marco da governança, dessa aliança global contra a fome e a pobreza. Ela tem uma cesta ali de políticas públicas com base na experiência dos países do mundo a ser apoiado pelos países não só do G20. Qualquer país que queira aderir à aliança, e a gente espera que todos que em 2015 assumiram compromisso, e com uma diferença, Thais, agora os países mais ricos, podendo ajudar aos países em desenvolvimento. Então, essa é a grande mudança, e esses trechos saíram praticamente fechados desse encontro que teve em Teresina, e foram fechados agora e aprovados no encontro no Rio de Janeiro. E nós estamos agora viajando o mundo. Eu estive recentemente em Washington, e também lá num encontro virtual em Washington, mas um encontro presencial em Nova Iorque, apresentando sobre a aliança. Visitamos a América, tivemos na Colômbia, na América do Norte, tive com o presidente Lula numa reunião na África, na Etiópia, numa agenda com a União Brincana, na China, visitando ali em Roma, tratando desse tema da fome na Europa, na América do Norte. Ou seja, garantir que a gente tenha, em novembro, na cúpula dos países, o máximo de países participando dessa aliança. Ministro, e a construção de um instrumento internacional com uma aliança global contra a fome e a pobreza, é um processo bem complexo. A gente vê ali quando foi assinado o tratado no final, mas tem toda uma jornada aí. O senhor, como já disse, foi um dos coordenadores dessa força-tarefa, que chegou a esse texto final da aliança global. E eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente como foi essa força-tarefa. A gente recebeu delegações estrangeiras. Como é que foi esse trabalho? Olha, Thais, é bem complexo. O presidente Lula coordenou diretamente. Ele como é o presidente do G20, representando o Brasil. E ali, eu já fui da Câmara, hoje sou senador pelo Piauí. Quando a gente faz uma construção com 27 estados, já não é fácil. Agora, tente imaginar com todos os países do mundo. Cada país com a sua soberania, a sua autonomia, a sua liberdade. Mas ali tem um ponto de partida. O compromisso já afirmado lá em 2015. Os ODSs 20 e 30. É possível chegar em 2030 a um mundo sem fome? Com redução abaixo da metade, pelo menos, da pobreza, isso que se deseja? Então, ali o mundo já tem um compromisso. E a partir daí, nós passamos a dialogar. Dialogar com os chefes de Estado, com a presença do presidente Lula. Dialogar com as equipes que envolvem a área da assistência social, a área da agricultura, da produção de alimentos. Veja, o mundo precisa produzir alimento suficiente para matar a fome de todo mundo. E veja, notícia boa. O mundo já produz alimento mais do que precisa para alimentar todas as pessoas do planeta. Então, é uma decisão política, como diz sempre o presidente Lula. E aqui, esse termo, ele garante uma condição de se ter ali a aprovação por cada país, o país que aprova, ele deve aprovar no seu parlamento, na sua legislação, esse termo da aliança, que é celebrado como termo de compromisso pelo chefe de Estado, o rei, o presidente, o primeiro-ministro, quem representar o país. Ser uma política de Estado, não de um governo, ser permanente, ter um plano. Ali temos os termos desta aliança. O que está dando certo no mundo? Transferência de renda, como o Bolsa Família? Sim, vários, mais de 80 países trabalham com bom resultado. O complemento alimentar, ali a alimentação escolar, ela é adequada, integrada com a agricultura familiar. Ali, você trabalha programas como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimento, Cozinhas Solidárias. Então, exemplos como esses do Brasil, mas também de outras partes do mundo. O seguro-desemprego, a política de qualificação profissional para o emprego, para o empreendedorismo e, com isso, você cria uma cesta de opções. O país coloca no seu plano daquilo que já foi testado e dá certo, para que, com isso, a gente possa ter eficiência. O setor privado também deverá ser chamado, integrar os níveis de governo, integrar a sociedade, mas, principalmente, políticas públicas para que a gente possa tirar o mundo da situação de fome com redução de pobreza. Então, esse caminho, ele exige um diálogo muito forte, mas eu estou animado. Eu acho que a gente vai, não só conseguir ali uma grande adesão, mas também de trabalhar a meta. É teu sonho em chegar com você, com todos os brasileiros, com todo o planeta. Em 2030, olhar para trás e ver que pessoas que não tinham condições de tomar café, almoçar, jantar e ali poder fazer a refeição em cada país. E ali, os países mais desenvolvidos, os países ricos, com conhecimento, com dinheiro, com crédito, com experiências, poder partilhar para que a gente alcance esse objetivo. E nós vamos chegar. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho agora, ministro, e daqui a pouco a gente volta com o Fala MDS. Até lá. Estamos de volta com o Fala MDS. Hoje eu converso com o nosso ministro aqui do MDS, Wellington Dias, sobre a aliança global contra a fome e a pobreza. E agora a gente vai ver uma das visitas técnicas em que as delegações puderam conhecer, lá em Teresina, durante uma reunião da Força-Tarefa para a Aliança Global, algumas das iniciativas brasileiras de combate à insegurança alimentar e nutricional. Vamos conferir. O que a gente está mostrando aqui para as delegações é que tem essa parte da produção, combinada com comercialização, como é que faz a conserva, o transporte, até chegar ao consumidor. E o objetivo é sempre alimentação saudável. Como é que cada país, cada vez mais, a gente pode oferecer, o mais próximo possível do consumidor, alimentação saudável. E os pequenos são aqui destacadamente muito, muito essenciais para que a gente possa chegar à mesa do povo brasileiro. Brasil é muito bem conhecido por fazer avanças e linkar a farmacêutica com programas sociais sociais e eliminar a pobreza. Então, eu acho que muitos países estão interessados em esses tipos de leções. Nós estamos muito apreciados com o Brasil para tomar o tempo para nos mostrar o que eles fizeram e o que o Brasil tem feito. Porque aqui também a gente tem um sustento, e é muito maravilhoso. Só na gente ter aqui para a gente vir buscar sem nenhum produto nenhum, foi maravilhoso. Hoje, graças a Deus, a melhoria de vida aqui veio 100%, entendeu? Porque hoje tem 95%, 98%, tem uma casa própria, construída, tem móvel. O programa é show de bola, entendeu? Porque você já garantiu o ano todo, sua produção. Aí, só basta produzir. Então, essa visita, depois de dois dias de uma reunião formal discutindo sobre a arquitetura dessa aliança global, está nos trazendo e nos trazendo para entender o que significa ter um programa social-segurado. É uma experiência mudada de vida, e eu acho que é um modelo para nós, como outros países, para amelos e também as famílias comuns, porque eles contribuem para o objetivo de crescer globalmente. Ministro, a gente viu aí uma das iniciativas que a gente apresentou, a gente viu que o senhor andou pelo Brasil aí com as delegações internacionais apresentando iniciativas. Que outras ações eles puderam conhecer também? Então, esse trabalho do G20, você tem uma noção, ele percorreu 17 regiões do Brasil, do sul, do centro-oeste, do norte, do nordeste, do sudeste, ou seja, e ali a oportunidade de conhecer a produção, o alimento chegando numa escola, o alimento chegando numa cozinha solidária, o alimento podendo também chegar numa feira, feira numa universidade, feira num condomínio, feira ali num bairro, e garantindo, então, o acesso, porque a arquitetura brasileira, ela prevê transferência de renda, com essa renda, a pessoa compra o alimento, tem acesso ao alimento, é assim o Bolsa Família, é assim o benefício da prestação continuada, o BPC, que também transfere dinheiro para pessoas com deficiência, para pessoas idosas, e se olhar para a população de rua, indígenas, quilombolas, ou seja, você olha todo o mapa da desnutrição, ali numa integração do Ministério do Desenvolvimento Social, junto com o Ministério da Saúde, e eu digo que é eficiente, é eficiente porque o Brasil, em 2023, foi a região do mundo que mais reduziu a fome, reduzindo em 74%, tirando 24,4 milhões de pessoas, daqueles 33 milhões e 100, 24 milhões e 100, passaram a se alimentar, passaram a sair da insegurança alimentar, e ainda reduzindo a extrema pobreza e a pobreza, aqui também o estímulo ao emprego, como o próprio jovem diz ali, é ter um primeiro ponto, produzir e comprar, e ali um cadastro, cadastro único, que é fundamental para a gente ter todas as pessoas dentro dessa rede de proteção. Isso, além da Força-Tarefa, além dessa recepção de várias delegações aqui, o senhor trabalhou pela Aliança Global em várias agendas internacionais ao longo do ano, como é que foram essas trocas? Nós levamos em consideração a experiência do Brasil, mas também do mundo. A China, por exemplo, é um país que, em 2021, saiu do mapa da fome. O que é que eles fizeram? Então, a gente foi conhecer a experiência, o avanço com tecnologia para os pequenos agricultores, o apoio ao empreendedorismo, o apoio para o emprego, o apoio em uma rede de proteção que também eles têm, semelhante a essa que temos no Brasil. Conhecer experiências do Chile, conhecer experiência do Canadá, experiências da própria África. A África tem boas experiências. Aqui da América Central, onde a situação ainda é muito grave, conhecer experiências dos países árabes, a união de países árabes, também como parte do processo da aliança global. Parcipei aqui de evento no Paraguai, onde ali também conclamamos os países da América Latina e do Caribe para participar dessa aliança. A experiência acumulada aqui, contribuiu com estudos importantes, destacados, de toda essa caminhada global, do Banco Mundial, do Unicef, da FAO, ali também, do Programa Nacional de Desenvolvimento, o PNUD, a garantia de que todas essas experiências científicas, as experiências da própria população, sirvam de base para essa aliança global. O que queremos? Queremos um mundo sem fome. Queremos um mundo sem pobreza. Não é razoável que a humanidade, com tantos avanços, ainda tenhamos pessoas que não tenham a condição da certeza do que vai ser o amanhã. Um pai, uma mãe, levar comida para a mesa da sua casa. Poder fruto do trabalho, fruto do seu emprego, do seu negócio, do seu talento, garantir o sustento da sua família. O presidente Lula vivenciou a fome e ele superou a fome. Eu vivenciei a fome, Thaís. Eu superei a fome. Então, se eu venci, se o presidente da República do Brasil venceu, qualquer um pode vencer. Portanto, como o presidente Lula diz, é uma decisão política. quando um país quer, ele pode. Então, o Brasil, nós vamos tirar de novo o Brasil do mapa da fome. Mas não queremos fazer isso sozinho. Queremos chegar em 2030 com outras regiões do mundo também superando a fome e a pobreza. É muito trabalho, não é simples, é complexo, mas eu estou animado. Acho que a gente vai não só comemorar a aliança global com uma adesão muito grande de todos os países do mundo, mas também vamos garantir aqui a condição de alcançar essa meta, a meta 1 e a meta 2 dos ODS, tirando o mundo da fome e também reduzindo a pobreza, se Deus quiser. ministro, andamos pelo Brasil, apresentamos as nossas iniciativas para as delegações internacionais, os textos estão aprovados, agora o que falta para a gente lançar oficialmente a aliança global? Nós vamos receber no Brasil, agora em novembro, os chefes, a cúpula dos países, os chefes de Estado, os presidentes, os primeiros ministros, os reis, enfim, dos países mais desenvolvidos, mas também já com países convidados. Foram mais de 54 delegações que participaram de todo esse processo e agora é hora da gente ter a adesão. Repito, não se trata de uma aliança só para os países do G20. A entrada do G20, ela coloca um patamar novo que é o compromisso dos países mais desenvolvidos com conhecimento, do exemplo. O Brasil tem a Embrapa. A Embrapa desenvolveu tecnologias que permitem produção em áreas de regiões áridas, semiáridas, como o Nordeste brasileiro, e ali você pode conviver com irregularidade de chuvas ou com invernos muito fortes. Então, essa experiência da Embrapa, nós já estamos partilhando e vamos partilhar ainda mais com países da África, ali para que eles possam lá na sua savana produzir alimento, assim como nós produzimos no Cerrado e também no semiárido nordestino. garantir participação com essa integração de compra de alimento de uma escola, de um hospital, das Forças Armadas, comprando dos pequenos, tirando da pobreza e alimentando outras pessoas. Então, eu digo que esse caminho o mundo já conhece. Agora, a decisão já tem ali um parâmetro que é eficiente. se for por ele, vai dar resultado. Agora, é uma decisão política e eu espero que tenhamos essa adesão já em novembro, o máximo de países. Eu estou animado que a gente vai ter mais de 100 países já na primeira leva e com isso a gente alcançar até 2030 esse sonho de um mundo sem fome e sem pobreza. Então, já fica marcado aqui, ministro, que em novembro, depois do GV, a gente vem aqui conversar sobre o lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. Obrigada, ministro, pela participação. Eu que agradeço e muito trabalho pela frente e muito em breve a gente vai trazendo aqui ótima notícia, se Deus quiser. Eu agradeço também a você que nos acompanhou aqui no Fala MDS. Quer saber mais sobre as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome? No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo arroba mdsgovbr e pelo YouTube no arroba mimdesenvolvimento e, claro, o Disque Social 1, 2, 1. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri